Senhor presidente, senhoras e senhores, eu não podia ser diferente, assim como o deputado Luiz Paulo, venho aqui fazer referência ao acidente dramático, lamentável, ocorrido no bondinho de Santa Tereza, que vitimou diversas pessoas. Senhor presidente, eu tenho um pequeno ponto de divergência com a fala anterior do deputado Luiz Paulo, que na verdade nem é uma divergência. O deputado Luiz Paulo, de forma muito educada, diz que a diferença que existe em relação a outros sistemas de transporte que utilizam o bond, é a falta de investimento. Na verdade, eu acrescento, deputado Luiz Paulo, um ponto a mais. Além da falta de investimento, falta também vergonha na cara dos nossos governantes. Falta investimento e falta vergonha na cara, porque se tivesse um pouco de cada coisa, essa tragédia não teria ocorrido. Eu quero ler algo que foi publicado no jornal Extra de hoje, uma sentença de 2009. 2009. Senhores, número um, cabe ao governo do Estado adotar todas as medidas necessárias para o funcionamento seguro do sistema de bondes de Santa Tereza, restaurarem no prazo de 120 dias o gradil sobre os arcos da lapa, restaurarem os bondes pendentes de reforma, no prazo de 60 dias a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Essa sentença contra o governo do Estado não foi cumprida porque o governo recorreu, perdeu novamente, recorreu novamente. Ou seja, a justiça já tinha dito que aquilo ali era previsível. Isso aqui foi antes, antes da morte do francês nos arcos da lapa e, evidentemente, antes do acidente dessa semana que vitimou tantas pessoas. Pois bem, o Estado tem essa prática de não cumprir com as suas obrigações mínimas e apelar judicialmente para que não cumpra os investimentos que deve, que a lei determina isso. Mas o mais interessante é que os bondes de Santa Tereza, eles são tombados pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, IPAM. E, por isso, imagina que são extremamente úteis. Santa Tereza não admite, não consegue imaginar a sua vida sem os bondes. Não só por uma questão turística, mas é um meio de transporte mais barato e é fundamental. E aquela comunidade não abre mão de ter o bondinho de Santa Tereza funcionando em condições adequadas. Portanto, não é um investimento qualquer. Ele precisa ser feito com os investimentos que já existem. O mais impressionante, deputada Janira, é que nós tivemos 14 milhões destinados à reforma dos bondes, dos quais 9,8 milhões foram repassados a Tetrans para investir em novos veículos e não reformar os antigos bondes. O mais curioso é que esse contrato com a Tetrans foi suspenso por irregularidades pelo Tribunal de Contas. Então, há o dinheiro, não se faz o que deveria ser feito e ainda investe em algo que o Tribunal de Contas diz que é ilegal. Ou seja, o que falta não é investimento. O que falta é vergonha na cara, é decência, é dignidade. É isso que falta a esse governo e aos seus secretários. Não é dinheiro, o dinheiro tem. Agora, sobra picaretagem. São 17 milhões do Banco Mundial, deputada Janira, 17 milhões do Banco Mundial para reformar 14 bondes. Isso não foi feito. Há verba, há investimento. Eles investiram nos chamados pseudo-bondes de VLTs e os bondes antigos que vitimaram essas pessoas nessa semana foram abandonados. Há uma ação civil pública do Ministério Público, e me estranha o Ministério Público não ter pedido a execução disso, que condena o governo do Estado. Agora, por fim, tudo isso é inaceitável. Mas, presidente, eu quero dizer que o mais inaceitável de tudo foi o secretário Júlio Lopes, que mais parece preocupado sempre com o seu penteado do que com a vida das pessoas. Foi esse secretário que o único transporte que ele sabe ou que ele conhece é o transporte escolar, porque não entende nada de transporte. Foi um empresário da educação que foi colocado na pasta de transporte, sei lá por que razão. Talvez faça muito bem a razão pela qual colocaram lá, que não é entender de transporte. O mesmo secretário Júlio Lopes, que quando fala, mais parece um advogado de defesa das empresas privadas que investem no transporte, do que alguém que representa o poder público como secretário. Foi o mesmo secretário que defendeu o fim das barcas de madrugada, alegando que não dava lucro para a empresa. Como se fosse papel do secretário estar preocupado com o lucro da empresa, e não com os usuários do transporte público. Esse cidadão, que eu quero evitar adjetivos para não quebrar decoro, esse cidadão é o mesmo que vem a público primeiro dizer frase dessa pessoa, digamos assim. O secretário de transporte, Júlio Lopes, esteve em Santa Tereza ontem à noite e lamentou o acidente, que segundo ele, aspas, representa uma tragédia para o turismo da cidade. Olha, francamente, fica calado, que é melhor. Então ele está preocupado, morre gente, morre criança, uma tragédia atrás da outra e ele está preocupado com o turismo da cidade. Essa é a primeira preocupação dele, porque só pensa em dinheiro. É por isso que ele está nessa pasta de transporte. Porque é um agente da fé do transporte, é o cara para fazer acordo. É por isso que ele está lá, não entende chongas de transporte e não tem nem respeito à vida humana. É isso que tem que ser dito aqui, não é falta de investimento não, é falta de caráter. É isso que falta esse governo, é falta de vergonha na cara. Aí agora ele vem de novo ao público dizer que a culpa é do senhor Nelson Corrêa da Silva, o Botorneiro, que faleceu no acidente. Olha, sinceramente, o secretário tem que lavar a boca com água sanitária antes de falar desse senhor. Porque esse senhor morreu tentando salvar a vida das pessoas. Ele podia ter pulado, ele não pulou. Ele estava trabalhando lá, coisa que o secretário não sabe o que é fazer desde criança, porque nunca trabalhou direito, né? Ele morreu porque ficou até o final no bonde, tentando frear, tentando salvar, trabalhar naquelas péssimas condições que esse secretário incompetente, idiota, fornece a essas pessoas. Foi por isso que esse senhor morreu, de forma covarde, de forma covarde, leviando o senhor Gil Lopes, é um covarde. Vai colocar culpa nessa pessoa, nesse trabalhador que morreu. A sua família, a família desse motorneiro está lá chorando a sua morte, indignada. O secretário, de forma desrespeitosa, aviltante, no lugar de reconhecer que não fez o que tinha que fazer, no lugar de pedir demissão, de pedir desculpas, de ir para o inferno, de ir para onde ele quiser. Não, ele vai colocar a responsabilidade nesse pobre coitado que morreu? Se não tem competência, tem ao menos o mínimo de respeito a essa família. É inaceitável, presidente, é inaceitável que esse incompetente continue na pasta. Não dá, não dá. Eu espero que ele venha aqui na audiência pública. Eu espero que ele venha aqui. E espero que a saída não seja como ele adora. Vamos privatizar, vamos fazer qualquer coisa. Admita a responsabilidade, peça demissão. Vai cuidar dos seus investimentos na educação privada, que é o que ele fez a vida inteira, porque de transporte não entende nada. E a sua incompetência gerou a morte dessas pessoas. Agora, colocar a culpa na pessoa que morreu tentando salvar a vida dos outros, ele extrapolou todos os limites possíveis. Não dá. Obrigado, senhor presidente.